Seis em cada dez brasileiros dizem que a reforma da Previdência é necessária, segundo pesquisa da CNI, e 73% dos entrevistados concordam totalmente ou em parte de que é preciso estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. A pesquisa ouviu duas mil pessoas em 126 municípios. O SESI está inovando para ajudar indústrias a resolverem desafios em saúde e segurança no trabalho. É com o SESI GoLab, uma ferramenta de aceleração de ideias que estimula a criatividade e envolve diretamente as indústrias, otimizando o tempo e reduzindo custos. A nova ferramenta reúne práticas de estratégias de negócios, inovação, ciência do comportamento e design thinking. E falando em inovação, o ex-aluno do SESI do Espírito Santo, Bryant Moreira, de 23 anos, foi convidado para trabalhar na NASA depois de descobrir 37 planetas fora do Sistema Solar. Conheça a história dele na nossa editoria Deu Certo. Tudo isso e muito mais na agência CNI de Notícias.